É galerinha, parece que um maluco pegou 4 milhões de reais da galera gamer, enfiou no bolso e sumiu. O bagulho é embaçado, a treta tá séria, os caras foram atrás até da família do maluco. Então calma lá, vamos entender a história aqui pra você ficar esperto e também pra abrir o olho da galera em relação a muita coisa que rola nos jogos NFT. Bora lá! Fala Trupe, Guz aqui na área. O que rolou é o seguinte, segundo alguma galera aí que investia nos jogos Play to Earn e nas criptomoedas, um cara chamado Lobo DeFi, ele tá sendo acusado de roubar 4 milhões de toda a comunidade dele. O Lobo DeFi, ele era um cara que defendia a descentralização das moedas e do NFT e tudo mais. E ele tinha um canal anônimo, onde ele expunha muitas pessoas que tentavam fazer scan na internet. O scanzão, pra quem não sabe, é fazer coisas mentirosas, fraudulentas e roubar a grana da galera. Ele vinha expondo várias moedas, vários jogos, um monte de gente por aí e por isso ele começou a crescer a comunidade dele de uma forma bem rápida, principalmente no YouTube. Após um certo tempo, o pessoal já via esse cara como uma referência e começou a pôr muita fé no que ele falava. E é por isso que ele começou a trocar ideia com a galera e começou a montar os pools, reunir as moedas e a grana da galera pra conseguir entrar e conseguir fazer várias coisas em vários jogos. O Sprint sabe que em alguns jogos é muito caro pra entrar. Ele ia atrás das pessoas que estavam interessadas em investir nessas paradas e chamava o cara pra fazer parte dessa pool pra poder arrecadar parte dessas NFTs pra ter um investimento. Você entrava com a grana junto com ele, comprava o NFT, o jogo, o que mais ele estivesse oferecendo e aí depois ele ia lá e dividia a grana pra galera. Onde começa a ficar um pouco ruim aqui a história é que toda a responsabilidade e administração das pools tava na mão desse cara, do Lobo Defi. Então ele tinha o controle de tudo e como vocês sabem, ele era um cara totalmente anônimo, tá ligado? Ninguém sabia de onde tava esse maluco. A gente sabe que tem muita gente aqui hoje em dia que tá desesperada por uma grana, né? A pandemia pegou muita gente de surpresa e tem uma galera que tá precisando de dinheiro. Então dá pra esperar, né? Que vai ter uns caras que vão tentar ir pra esse lado, investir em uma pessoa que fala que consegue ajudar. Tá? Lógico, eu não tô acusando já o cara aqui, dando o martelo, falando que o cara roubou e tudo mais, tá? Isso aí não é trabalho meu, mas fica ouvindo a história aí porque fica um pouquinho estranho, é um pouco complicado. Após ele arrecadar uma grana de muita gente, nessa última sexta-feira o canal do Lobo Defi foi excluído e aí a galera começou a suspeitar que o maluco tava fazendo alguma coisa errada ali. Foi levantado suspeitas, né? Que ele tava roubando o dinheiro da galera. E um dos canais que falou sobre esse golpe foi o canal Extractor. O canal Extractor falou que ficou sabendo disso antes de todo mundo e tentou expor essa notícia. Segundo o canal Extractor, o Lobo Defi já colocou todos os valores que ele tinha arrecadado em Bitcoin e tá tudo num hardware e também naqueles paper wallets. Que é pra ninguém tentar hackear e roubar os bagulho do cara. A notícia se espalhou, muita gente começou a ficar desesperada aí. E logo depois, né? Algumas horas após ter sido excluído, o canal voltou, foi liberado e ele postou uma mensagem em um dos vídeos que tava denunciando ele. O que ele postou no comentário de um dos vídeos que tava denunciando ele foi o seguinte. Abre aspas. Vocês estão falando as coisas sem saber. Olhem as transações das carteiras e vejam que nada foi mexido. Tomaram meu celular agora de noite. Eu fui assaltado, assaltado entre aspas. Possivelmente alguém que sabia que eu tinha as pools. Precisei fugir com o notebook pra não perder as carteiras da pool. Ninguém mexeu em nada das carteiras. Olhem as transações antes de falarem. Me ajudem. Jogue essa mensagem no meu grupo. Estou no interior com um note descarregado. Três pontinhos. Fecha aspas. Esse pode ser o primeiro caso, né, de fraude envolvendo jogos NFT aqui no Brasil. Então já mostra aqui, galera. Vocês têm que ficar muito esperto, cara. Se você parar pra pensar, a hora que você envia uma moeda pra alguém, não tem como você pegar aquilo de volta. Você não tem um responsável. Você não tem uma legislação. Não tem nada. Todo poder tá na mão daquela pessoa que você enviou a moeda. O cara pode fazer o que ele quiser e você não tem pra quem reclamar. É por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui. Como sempre, eu gosto de alertar vocês pra tomarem cuidado. O mundo NFT, ele é muito bom. Ele é muito recente. Se você conseguir crescer com ele, é animal. Porque é uma oportunidade muito única de algo que tá nascendo agora e você pode crescer junto. Mas tem que tomar cuidado. Tem muita gente pilantra. Muita gente só quer ganhar dinheiro. Não tá nem aí pra você, tá? Eu vejo vários canais de YouTube. Eu não quero ficar expondo eles diretamente. Mas esse caso aqui foi diferente, né? O bagulho tá um pouco complicado. E eu volto a dizer. Eu não tomei conclusão nenhuma. Ah, ele roubou, não roubou. Sei lá, galera. Não sou juiz. Vai ficar na mão de outras pessoas. Mas tá aí. O nome dos caras, do pai, da mãe. Se você quiser pesquisa, eu não vou divulgar isso daqui aqui. Eu não acho que a gente tem que retaliar a família inteira do cara por causa de um erro dele. Se é que ele cometou algum erro. O erro é dele, o B.O. é dele. Quer cobrar? Cobre o cara. Deixa a família do cara em paz. Beleza? Beleza, essa notícia foi rápida. É mais pra alertar vocês. Porque eu realmente quero que vocês ganhem dinheiro com isso aqui. Eu quero que vocês aproveitem a oportunidade. Não saia enfiando a grana em qualquer lugar pra depois tomar preju, gente. Por favor. Vamos ser mais esperto aqui. Vamos com calma. Não seja ganancioso. Começa devagar. Começa entendendo o jogo. Porque aí você vai ganhar grana sim. Mas sempre com o pé no chão. Beleza? É isso. Fiquem espertos aí. Qualquer dúvida, qualquer parada, comenta. Se inscreve aqui no canal. Quero trazer mais tipo de notícia pra alertar vocês. A minha intenção é ajudar a trupe toda. Demorou? É isso. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Como sempre, eu fiz com muito amor, com muito carinho. Um beijo meu. E do ninho de rato. Valeu. Tupi.